Com a pandemia do novo coronavírus, debates sobre a necessidade de permanecer dentro de casa ficaram mais frequentes entre as pessoas. Diante dessa situação, ouvir falar sobre quarentena, isolamento e distanciamento social acabou se tornando uma rotina. Mas ficar dentro de casa não é a única mudança de hábito que precisa ser tomada pelas pessoas. A limpeza e a higienização do ambiente são fundamentais para evitar a transmissão do vírus. Nossa equipe conversou com um médico infectologista que explicou como este processo pode ser feito. Se você conseguir comprar o álcool líquido a 70%, é uma excelente opção para limpar superfícies, tá certo? Mas ele é adquirido basicamente em casas de material cirúrgico e ele também já esgotou. Então, você pode muito bem limpar superfícies com uma mistura de água encanada com água sanitária, por exemplo, tá certo? 20 ml de água sanitária para um litro de água, né? Com isso você pode limpar mesas e coisas que não vão sofrer o efeito da água sanitária. Metais, maçanetas, o próprio chão, você pode limpar com esse produto. Coisas mais delicadas, tipo computador, celular, teclados de telefone e tudo mais, você pode limpar com um pano com água e detergente, né? Um pano úmido com detergente, depois tirar o excesso do sabão, né? Também é uma opção. Se o seu isolamento está acontecendo na mesma casa onde há uma pessoa infectada pelo Covid-19, algumas orientações são importantes, tanto para evitar a transmissão do vírus, como para ajudar a restabelecer a saúde do infectado. Em primeiro lugar, você tem uma pessoa confirmadamente infectada em casa. Essa pessoa tem que dormir num quarto separado, tá certo? Lenços, papel toalha, que essa pessoa usar para suar o nariz e tudo mais, tem que ser colocado num saco, esse saco tem que ser manipulado de preferência com luva e jogado diretamente no lixo e a pessoa que for jogar isso no lixo tem que lavar as mãos logo em seguida, né? Ou mesmo se pode falar sobre as roupas usadas por essa pessoa. A própria pessoa pode colocar essas roupas dentro de um saco plástico, esse saco plástico diretamente ser colocado na lavar roupa, né? E o próprio saco plástico ter ser descartado e a pessoa que fez esse descarte lavar as mãos em sequência, tá certo? O importante é sempre a pessoa, entre um ato e outro, lavar as mãos com água e sabão, né? Se, por exemplo, a pessoa que vai fazer essa retirada de um saco de roupas usadas por uma pessoa que está infectada e colocar na lava-louça e, sem querer, dá aquela coceirinha no nariz, a pessoa vai e coça o nariz, ali ela tornou a possibilidade de se infectar. Então, o importante, mesmo que ela contamine as mãos na manipulação, o importante é que ela lave as mãos logo em sequência, entendeu? As roupas podem até ser usadas na mesma lava-roupa, o sabão vai dar conta de eliminar qualquer tipo de vírus, né? Os talheres e copos devem ser separados, né? Assim como, logicamente, toalhas, esse tipo de material de uso pessoal. E se, durante o período da quarentena, você precisar sair por algum motivo importante, deve ficar atento aos procedimentos de higienização a serem tomados na volta para casa. A melhor coisa a fazer, quando você chegar em casa, deixa o seu sapato na porta de entrada, deixa um chinelinho ali para você já chegar em casa, já vai direto para o banheiro, e já toma um banho, lava o cabelo, e um banho completo, tá certo? Aquela roupa que você usou durante todo o dia, se possível deixar pendurada num lugar específico, e aí tem situações muito peculiares. Você, às vezes, se você anda de transporte público, por exemplo, esse tipo de cuidado é mais importante. Se você anda no seu carro e você tem uma profissão que você não se expõe a situações de risco, né? Você pode até, você não precisa trocar de roupa todo dia, você deixa a roupa lá, guardadinha num lugar só, e deixa o sapato para o lado de fora, tá? Algumas pessoas estão sugerindo deixar sempre um pano úmido com água sanitária na porta de casa, para que você deixe o sapato ali, limpe bem os pés, para entrar em casa. É lógico que esses são cuidados que a gente está tendo agora, no sentido, assim, de tentar maximizar os nossos cuidados. Não dá para ter certeza qual que é o impacto disso na cadeia de transmissão. Mas pessoas que pegam transporte público com frequência, elas têm que lembrar que elas potencialmente podem estar levando partículas virais para dentro de casa quando elas chegam. Então, elas têm que chegar, já lavar a mão, cuidado com as maçanetas, cuidado com esse calçado. O ônibus circula pela cidade inteira, a gente não sabe quantas pessoas passaram por ali. Às vezes o ônibus está vazio, mas uma pessoa carreadora do vírus espirrou com o seu nariz, colocou a mão ali naqueles suportes do ônibus e você pode ter colocado a mão também. Então, essas questões são muito importantes. Embora ainda existam muitas dúvidas em relação ao comportamento do coronavírus, sabe-se que a permanência dele muda de acordo com o tipo de superfície. Por essa razão, os cuidados de higiene com a casa durante o isolamento são tão importantes. Tem relatos que o vírus pode ficar viável por mais de três dias em superfícies metálicas, até cinco dias em madeira, dois a três dias em papelão, tá certo? Então, assim, são coisas que estão no nosso dia a dia, dentro das nossas casas. A gente carrega o tempo todo. Uma coisa que eu sempre insisto com todo mundo que eu tento orientar, o telefone celular. A gente usa o telefone celular, leva o rosto inúmeras vezes ao dia, tá sempre mexendo. Então, o tempo todo tem que passar um pano com um álcool gel ou até com um pouquinho de sabão e te retirar o excesso de sabão. Tem que prestar muita atenção com o celular e com essas superfícies todas, tá? Lembrando que pode-se considerar que em superfícies de madeira até cinco dias e metal até três dias, o que é muito tempo. O momento em que vivemos é de atenção e prevenção. Com a transmissão do vírus acontecendo, já não é mais possível saber quem pode ou não estar infectado, principalmente porque existem casos do Covid em que a pessoa não apresenta nenhum sintoma aparente. É exatamente por isso que cada um precisa fazer a sua parte para ajudar a combater o coronavírus. Eu acho que a mensagem mais importante é essa mensagem de que cada um tem que cuidar de si e prestar muita atenção e cada um cuidando de si está contribuindo para que a comunidade cuide de si também. É assim que a gente quebra a cadeia de transmissão. Se você consegue deixar de levar o vírus para frente, além de você estar se protegendo, você está protegendo os outros também. Então, mais do que nunca, a gente tem que ter um senso de comunidade, um senso de que estamos todos juntos contra esse vírus e se a gente tomar algumas medidas, às vezes simples, mas que precisa de atenção, a gente vai vencer.